Games em mídia física e consoles é na Games Hunter E skins iradas para o seu console é na Popiart Skins Links e cupons de desconto na descrição E aí galera do canal do Estão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo E seguinte, já faz um tempo que eu tô sem postar né, fiquei meio ausente Tirei umas férias da minha cabeça aqui de Youtube Mas agora vamos voltar às postagens normalmente todo dia, dois vídeos por dia aqui pra vocês E eu vou voltar hoje falando de jogos que mudaram demais Desde seu anúncio, das primeiras versões aí apresentadas ao público São jogos que embora tenham se mantido né, parecidos com o que foi apresentado Mudaram coisas pra caramba E em alguns termos, alguns aspectos ficaram até irreconhecíveis Vamos ver aqui hoje, tá certo? Já aproveita e se inscreve no canal, pois são vídeos todos os dias Agora sim, são vídeos todos os dias, eu já tinha dado uma pequena pausa Mas voltamos com tudo, então se inscreve pra não perder Ative esse sininho e deixa o like pra ajudar Bora então pra mais um vídeo Vamos começar com Assassin's Creed 3 Cara, sim, a Ubisoft mudou pra caramba o Assassin's Creed 3 Desde quando saiu a sua gameplay inicial Mas principalmente desde quando vazou uma beta dele Que era muito diferente da versão final A gente sabe que a Ubisoft já teve um histórico meio ruim De mostrar um jogo de um jeito e ele vim de outro Como aconteceu no começo dessa geração Com The Division, Watch Dogs 1 e por aí vai Só que recentemente né, nos anos agora de 2018, 2019 Ela veio cumprindo bem o seu papel em mostrar como é o jogo E trazer exatamente como foi mostrado Mas essa versão de Assassin's Creed 3 que a gente tá vendo hoje É um tanto oculta e mudou bastante Até mesmo o próprio visual do jogo mudou A gente vê que na versão dessa beta aí, cara O ambiente do jogo era um pouco mais escuro Era algo um pouco mais dark O Connor parecia ser um pouco mais magro né E não, aquele personagem meio bombado que ele acabou sendo no final E as coisas estavam muito mais cinematográficas Parecia mais ser uma cena pré-renderizada Do que exatamente de gameplay Principalmente quando chegava lá no combate do jogo O combate que é mostrado aqui nessa versão beta É muito automatizado Dá até impressão que é um click time event Mas sem aparecer os botões na tela né Mas não deixava também de ser muito estiloso E cheio de câmera lenta e slow motion pra tudo que é lado Já na versão final, os gráficos ficaram mais bonitos né Porque ele tem uma resolução maior e tudo mais Ficou mais fácil de entender o que tá acontecendo Muito mais claro né O ambiente não tão dark quanto a versão beta O Connor mais bombadinho E agora realmente sendo uma gameplay né O que a gente viu quando o jogo lançou Realmente ficando um pouco menos cinematográfico Mas com movimentos parecidos Ataques bem semelhantes ao que foi mostrado nessa beta Só que agora em gameplay A gente vendo que são realmente botões que você aperta E faz ações ali Tem um monte de câmera lenta e câmera diferente Então ele teve uma mudança muito boa também Desde sua beta aí Até a sua versão final E por mais que eu gostei do visual mais dark da beta Eu acabei gostando do resultado final sim Do jogo que a gente tem hoje pra jogar E você, prefere o que você viu na beta Ou o que viu na versão final Que você jogou na versão final Comente, beleza? Outro game que mudou bastante também Desde o seu primeiro anúncio lá em 2016 Foi o novo God of War Isso mesmo Quando ele chegou a nós em 2016 pela internet No vídeo de gameplay de 10 minutos que saiu dele A gente viu ali Muitas coisas que não foram pro jogo final Como por exemplo o sistema de raiva do Kratos Que ele ia ter um sistema Que até mostrava no HUD do jogo Que iria ficando com raiva do Atreus E você teria que controlar isso Momentos que mudaram totalmente Lá naquela primeira gameplay O troll aparece logo no comecinho E isso não acontece na versão final O cenário mudou bastante também Diálogos Muita coisa ficou bem diferente Inclusive até fiz um vídeo sobre isso Mostrando em cada detalhe Tudo que mudou de um jogo pro outro Não deixe de assistir Clica aí no card pra você saber todas as diferenças O bom é que mesmo assim o jogo ficou fantástico A gente sabe que o novo God of War é incrível E essas diferenças acabaram nem fazendo falta Tanto que poucas pessoas comentaram Eu não vi ninguém ligando muito pro Kratos Não ter um sistema de raiva Ficou de boa Mas comente aí Você gostou mais da primeira versão do God of War Ou da nova que a gente pôde jogar E não deixe de assistir o vídeo que eu fiz Comparando tim-tim por tim-tim As duas versões, beleza? Um game que mudou pra caramba também Foi o Bioshock Infinite Sim, por mais Que se você só viu um gameplay aí de tiroteio e tal Dei a impressão que é exatamente o mesmo jogo O jogo teve mudanças muito drásticas Da sua versão apresentada A versão finalizada Principalmente em relação a sua interação com a Elizabeth A grande... Podemos dizer que a Elizabeth é a protagonista do jogo E teve até cenas inteiras Que foram retiradas totalmente do jogo final Como uma cena que ficou muito marcada Do gameplay de anúncio do jogo Que era ela cuidando de um cavalo que ia morrer E ela tentando mudar de dimensão Pra fazer o cavalo viver ou alguma coisa assim Que não teve nada disso Nenhuma dessas cenas Que são cenas até chocantes Na versão final Foi completamente removido Fora alguns poderes dela Ações que você podia fazer no combate E até interações com a Elizabeth Durante o combate Na versão final Ficou basicamente ela te jogando itens Enquanto nessa versão inicial aí de apresentação Ela até interagia com você Ajudava a derrotar os inimigos Mudava de dimensão No meio da gameplay e coisas assim E não só isso O que mudou bastante também foi o visual A Elizabeth mudou bastante E os gráficos do jogo tiveram um retoque aí todo o final E embora a versão finalizada tenha ficado incrível Bioshock Infinite é um dos melhores jogos de FPS já feitos Ainda assim muita gente ficou Com aquela puca atrás da orelha Querendo saber como seriam essas mecânicas Que foram retiradas Quem sabe ficou muito complexo De colocá-las no jogo pra valer Ou era problemático Ou era bugado Alguma coisa assim E decidiram tirar antes do jogo lançar Mas é inegável que mudou bastante também Da sua versão inicial Seja visualmente Seja em relação ao enredo A história E seja em relação ao gameplay O Bioshock Infinite mudou pra caramba Comente aí o que você acha sobre isso também Beleza? Esse jogo aqui foi uma metamorfose ambulante Até porque ele ficou 11, 12 anos sendo desenvolvido E passando de mão em mão De estúdio pra estúdio Pra continuar o desenvolvimento dele Eu tô falando do Duke Nukem Forever E a gente foi vendo as mudanças dele ao longo dos anos Porque cada vez saiu um trailer diferente do game Saiu trailer no estilo dos outros Duke Nukem Aí trailer com a engine atual do momento E ele foi mudando completamente De ano após ano Sempre que aparecia um trailer dele Era um jogo diferente Com gráficos diferentes e feito por uma empresa diferente Até que finalmente nós tivemos O Duke Nukem Forever finalizado Chegando em 2011 Se eu não me engano Isso mesmo 2011 Cara Depois de 11, 12 anos aí de desenvolvimento O jogo finalmente saiu Totalmente diferente de todos os outros trailers Que tem no ar até hoje Só que infelizmente Pra pior né cara Muita gente não gostou do resultado final O jogo foi duramente criticado E acabou sendo até aí esquecido E mais uma vez Após 8 anos já Desde que ele lançou Mais uma vez Duke Nukem tá na geladeira Então Duke Nukem Forever Demorou Forever pra sair né Demorou pra sempre pra sair E foi um jogo que mudou demais Ao longo dos anos A cada trailer era um jogo diferente Então é um jogo obrigatório pra estar aqui Pra finalizar um game que mudou bastante também Foi o Team Fortress 2 cara Primeiro Team Fortress ele foi um mod de Quake E aí depois a Valve quis comprar os direitos e tal né Pra fazer uma continuação E eles acabaram usando a engine do Half-Life E fazendo aí o Team Fortress 2 Brotherhood of Arms cara Que era uma parada bem mais séria tá ligado Realmente militar assim Com soldadinhos do exército e tal Bem parecendo até um CS mesmo Um Counter Strike E parece que o desenvolvimento do projeto Não tava indo muito legal Queriam fazer algo um pouco mais único Não pra ser comparado diretamente com o CS da vida E aí surgiu o que mudou totalmente o jogo Team Fortress 2 versão final Sem sobrenome Só Team Fortress 2 Que é o que a gente conhece hoje Com os personagens incríveis Como o Heavy, o Spy, o Pyro e outros E que se tornou um grande sucesso Cara o jogo até hoje faz sucesso pra caramba Hoje ele é de graça pra jogar F2Play E inspirou muitos outros jogos parecidos Como por exemplo o Overwatch É uma grande, tem uma grande inspiração No próprio Team Fortress Então eles trocaram totalmente o estilo militar e realista Pra um estilo mais cartunesco Cartunesco com um estilo próprio Colorido e tudo mais Com personagens marcantes Mais engraçado, mais cômico E acabou acertando muito Team Fortress 2 é um dos FPS mais únicos aí do mercado E um dos favoritos de muita gente Então o que começou como um mod E tava pra virar um jogo de tiro de guerra Mesmo militar e realista Acabou se transformando Nos jogos de tiros mais icônicos Que tem no mercado Colorido, cartunesco Com personagens incríveis E fez o sucesso que fez E continua fazendo Por isso o Team Fortress 2 tem que tá aqui Ele mudou demais E foi um dos que mudou mais radicalmente De todos aqui Bom mano, então esses são alguns jogos Que mudaram pra caramba Desde o seu anúncio Você concorda com essa lista? Pra você qual foi o que mais mudou Ou o que mudou pra melhor E também mudou pra pior? Comente, tá certo? Já aproveita e se inscreve aí no canal Pois são vídeos todos os dias Você não vai se arrepender Ative esse sininho pra não perder mais nada E deixa o like pra ajudar Enfim, muito obrigado Um grande abraço E aqui foi seu amigo de sempre Não o Homem-Aranha E sim o Sidão do Game Com certeza É nóis E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri